Já conhece os Amigos do Café? É uma iniciativa promovida pela Associação Empresarial Braga, com o apoio da Delta Cafés, que lhe proporciona menus de pequeno almoço saborosos a 2,50€. Tem 23 passos aderentes dos Conselhos de Braga, Amar e Vila Verde. E se tiver dificuldades em escolher, não se preocupe, tem até 13 de Março para os saborear a todos. Este menu inclui sempre café, pão ou bolo, fruta e outros acompanhamentos. Completos, saudáveis e económicos, são a forma perfeita e mais cómoda para começar o seu dia. Ainda por cima, bonitos e atrativos, até dá vontade de tirar uma fotografia. Ah, e temos mesmo de fazer e partilhar nas redes sociais, com a hashtag Amigos do Café. Ao fazê-lo, estamos a ajudar o comércio local e ainda se habilita a ganhar prémios. Se é adepto de brunch, este ano os Amigos do Café não se esqueceram de si, e tem 7 incríveis menus a partir de 4,50€ por pessoa. Do que é que está à espera? Descarregue já o seu roteiro e parte à descoberta destes fantásticos menus dos Amigos do Café. Tchau. Tchau.